Vamos falar de cultura, porque a cultura brasileira, a gente sabe que é fenomenal, quem não ama, né? E Brasília tá sediando mais uma grande feira de artesanato. É um evento nacional. Nada melhor do que dar uma volta por esse Brasilzão, falando de arte. Falando muito de arte. Quem tá acompanhando de perto essa feira de artesanato é essa minha amiga, que é viajada aqui só. Olha, não, Aninha, conta pra mim. Tá dando um giro pelo Brasil, aqui em Brasília, com artesanato? Explica pra gente. Bem-vinda. Eu tô sim, Rafa. Muito obrigada. Ótima tarde pra você. Boa tarde também a todos que acompanham o Balanço Geral nesse sabadão. Meu amigo, nós estamos aqui no salão de artesanato, que tá sendo feito justamente aqui no Pátio Brasil, shopping na área central de Brasília. Meu amigo, olha só o tamanho desse lugar. Esse espaço que nós estamos mostrando pra você, ele corresponde a apenas 25% da feira, meu amigo. Por aqui são mais de mil expositores. Essa ala que nós estamos agora, ela é a ala dos expositores locais, ou seja, aqui do Distrito Federal. Do outro lado, tem mais expositores ainda de todo o país e tem até expositor internacional, viu, meu amigo? E deixa eu te falar, são mais de 80 mil produtos e artesanatos que estão expostos aqui, todos à venda. E a expectativa é que cerca de 60 mil pessoas passem por aqui até o final do evento. A feira vai até amanhã. Esse evento, ele é nacional, vai movimentar cerca de 4 milhões de reais aqui, tá? Pra todos esses expositores. Por aqui a gente consegue encontrar trabalho em cerâmica, madeira, capim, palha, metal, renda. Por aqui tem de tudo. E pra galera que gosta de artesanato, viu, meu amigo? Vale a visita, mas vale muito. Como eu falei pra vocês, essa ala, onde a nossa equipe está mostrando pro pessoal de casa, corresponde a apenas 25%, só pro pessoal ter noção do tamanho da feira. E agora a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos do que a Leda, ela que participou de todo esse processo de organização e também é a diretora do evento. Não é isso, Leda? Como é que está sendo a movimentação aqui? Como é que o público brasiliense recebeu essa feira de artesanato, hein? A movimentação está ótima, né? Nós estamos aguardando agora esse final de semana, que as pessoas tenham oportunidade de vir, de visitar. Brasília sempre recebe muito bem, né, o artesanato, principalmente os artesãos que vêm de outros estados. Nós estamos com 19 estados presentes aqui, com coisas belíssimas, né? A entrada franca, então oportunidade ímpar pra as pessoas virem, já começar a comprar, a fazer as comprinhas de Natal, né, comprar presentes originais. E é um movimento cultural muito importante, né? Não só pro público que vem até aqui visitar e ver esse tanto de obra de arte, mas também pra esses artesãos que estão conseguindo um espaço. Com certeza, é uma oportunidade ímpar pra eles, né, de ter contato não só com o público direto, mas também com lojistas que visitam o evento, aproveitam nessa reunião de todos eles aqui e fazem já negócio também pro futuro, né? E a entrada franca? Entrada totalmente franca, estamos aqui com o mesmo horário do shopping, das 10h às 22h hoje e amanhã das 10h às 20h. Perfeito. E pra quem aí de casa, né, teve interesse nessa programação e quer vir até aqui pra curtir, a programação completa tá no site do Salão do Artesanato, que é www.salãodoartesanato.com.br. Por lá as pessoas conseguem ter acesso à programação completa. Hoje vai até às 10h da noite, não é isso? E amanhã das 10h da manhã até às 8h da noite, os últimos dias desse evento sensacional. Então o pessoal que tá em casa, é bom aproveitar pra vir até aqui curtir. Esse solzão é até um compromisso bom, né, pro pessoal sair de casa, mas também não ficar exposto ao sol. Com certeza, né, passear no shopping, ter ar-condicionado no shopping, né, tomar um sorvete e visitar a feira. Perfeito. E acima de tudo, meu amigo, é um evento gratuito, é de graça, basta estacionar aqui em frente ao Pátio Brasil, descer e conseguir curtir de pertinho todos esses artesanatos que estão expostos aqui. Olha, eu gosto, hein, gosto. E aqui pertinho da Recó, vou dar uma passada com certeza lá no Pátio Brasil. Uma baita oportunidade, um baita evento aí, programa, pro seu final de semana.